Fala galera, tudo bem? Meu nome é Thiago Baltar, eu sou artista 2D, ilustrador e concept artist, e atualmente eu atuo no mercado de entretenimento, mais voltado para criação de cenário, e trabalhando com alguma coisa também voltada para keyframe, que é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje nesse vídeo, onde eu decidi gravar um processo, enquanto a gente conversa, mostrando um pouquinho de como é o meu processo de criação, desde a ideia, desde a concepção, até chegar em uma arte um pouco mais finalizada, para ser utilizada como keyframe, como concept artist, para uma cena, uma composição visual interessante. Para começar, para quem não sabe o que é a keyframe, ela basicamente é um quadro-chave, onde a gente apresenta uma ideia visual de algo que vai acontecer em um filme, em um game, em uma animação, o que quer que seja voltado para esse setor, em que a gente aborda algumas ideias visuais, que podem estar descritas em um roteiro, por exemplo, ou se você for criar um projeto pessoal, você pode pegar uma descrição de uma cena num livro, por exemplo, e criar a sua keyframe, daquilo que você enxergou mentalmente, dessa cena que foi descrita no livro em que você estava lendo. Então, basicamente, ela vai representar um momento específico, em que vai estar acontecendo alguma ação, nem que for de um movimento de câmera, mostrando, às vezes, um plano geral de um cenário, às vezes mostrando um close com um passeio de câmera dentro de uma cena interna, por exemplo, dentro de uma construção, uma casa, um ambiente desse gênero, até um personagem observando alguma coisa, ou uma cena de alguns personagens atuando e fazendo alguma coisa nessa cena. Então, basicamente, ela vai mostrar um momento específico do que vai ser rodado em um filme depois.